Boa noite pessoal, estamos aqui de volta no Na Moral, nosso quadro de gastronomia. Sou o chefe Rodrigo Prado do Espaço Gourmet, estou com o Felipe Cury da Adega do Vitor, o Ednilson Gavlac da Blend Marketing, hoje ele é o nosso convidado para experimentar que você não fica muito corporativista, não é fácil só se falar que a comida está gostosa, hoje a gente trouxe um convidado de fora. Como a gente tinha falado, a gente vai continuar aquele cardapinho que a gente começou na semana passada, a gente começou com aquela salada de minifolhas com lascas de bacalhau, hoje a gente vai fazer uma paella só com frutos do mar. Antes da gente começar, vamos brindar, a gente está com a cava Dom Romand, de espumante, e com o melhor jeito de começar o quadro. Nós não comamos os melhores espumantes da adega do Vitor, quem quiser pode entrar lá, tem lá para vender. Hoje a gente vai trabalhar com uma infinidade de frutos do mar, vai trabalhar com pimentão, a gente até já fez a cocção dele, ele já está bem amarelinho. Essa cocção vai fazer como arroz de casa normal, pessoal, a gente faz o refogadinho, coloca a água e deixa ele hidratar, a porção sempre é 2 para 1 de água, e vai colocar o açafrão aqui dentro para ele ficar bem amarelinho. Vamos usar aquele mesmo azeite que a gente estava usando na semana passada, colocando alguns fios desse azeite que é muito bom. Vamos começar essa nossa receita com um pouquinho de cebola. A gente vai fazer aquele refogadinho, deixar ela queimar um pouquinho. Esse tomate é um tomate que a gente chama tomate com cacete, ele está sem pele, está sem semente, está cortado em cubos. É a segunda coisa que vai entrar nessa panela aqui, pessoal. Panela bem quente sempre, é importante trabalhar com a panela quente. Colocar pimentão verde, bem pouquinho pimentão verde, porque se a gente colocar em muita quantidade, ele acaba sendo meio indigesto, e pimentão vermelho. Bom, aqui está a base dessa minha paella, ou do meu arroz à banda. Agora a gente vai incorporar tudo na receita. Aqui está o meu peixe branco, camarão, pode ser um camarãozinho pequeno, não precisa ser um camarão grande. Pega um camarão grande para decorar, só no final do prato. Meu polvo. Vamos colocar os mariscos. Vamos mexer bem aqui. Terminando de incorporar. E aí o segredo está aqui, pessoal. Eu tinha já preparado o arroz antes e eu vou colocar no final. Então eu vou pegar a panela e vou praticamente polvilhar por cima da receita. É legal que a receita tenha bastante frutos do mar, pessoal. O arroz aqui vai ser um complemento da receita. Coloquei um pouquinho de pimenta, vou colocar um pouquinho de sal. Aqui não precisa ser aquela flor de sal, igual a gente colocou na outra receita. Vamos colocar mais um fiozinho do azeite. Mexer bem com a panela quente. O tomate vai estar soltando água, a cebola vai estar soltando água. Os surtos do mar vão soltar um pouquinho de água. E está aí, pessoal. Receita fácil de ser feita, bem tranquila. Prontinho o nosso prato. Felipe, por favor. Ederson. Gavilac. Sobrenome mais difícil do... Bom, a gente vai harmonizar com um crasto, que a gente harmonizou na semana passada. E eu até comentei na semana passada que era um vinho, pelo fato de ser um vinho bem balanceado, ele dá essa possibilidade de você harmonizar com vários pratos. É um vinho português, custo-benefício maravilhoso, acessível a todo mundo. Você tendo esse vinho em casa, vai ser difícil você errar na organização, na hora que você vai fazer uma reunião com os amigos. Você encontra lá na adega do Vitor, adegadovitor.com.br. E, além desse vinho, claro, você vai encontrar muitos outros. Mas aí fica como uma sugestão muito bacana para vocês poderem ter na sua adega e estarem sempre prontos para receber os seus amigos. Na semana que vem, pessoal, a gente vai para o nosso prato principal da Península Ibérica. A gente vai estar fazendo um frango a la catalana. E esse prato vai ser, no caso de vocês fazerem uma refeição completa, vai ser o ácido principal da noite. A gente até substituiu e colocou ele como prato principal para vocês verem que dá para a gente usar matéria-prima barata para fazer um prato bem requintado. Valeu, Felipe. Obrigado. Até a próxima aí. E, Denilson, valeu. Espero que você tenha gostado aí. Muito bom. Aprova. Até a próxima, pessoal. E aí E aí A CIDADE NO BRASIL